Ai, ai, hoje eu acordei com um doze de vocês, pessoas cheirosas, cheirosos ou cheiroses. Vocês me deixam mensagem nas minhas redes sociais dizendo que não conseguem encontrar o mozão, a mozona ou o bozone. Então eu, imbuído dos meus conhecimentos abalizadíssimos, resolvi estudar o caso de vocês e preparei para vocês, queridos cheirosos, dez. Dez dicas abalizadíssimas de como conquistar qualquer pessoa. Fiquem ligados que vocês vão sair desse vídeo casados. Eu garanto. Olá, pessoas cheirosas. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal? Comigo tá tudo joinha? Pois é, né? A solidão, a solidão, a solidão, a solidão que nos cerca. Tem jeito de acabar com a solidão? Se for o seu destino, não. Mas tem jeito de tentar encontrar aquele amor, aquele amor eterno, ou aquele amor que dura só uma fodinha e acabou. Mas, independente do que você procura, eu preparei para vocês, eu estudei o caso de um a um de vocês que me inscreveu nas minhas redes sociais, que, by the way, são estas daqui. Deixo qualquer tipo de mensagem lá que eu dou o retorno. Eu resolvi estudar o caso de vocês e preparei dez diquinhas de como conquistar qualquer pessoa que você bem quiser. É fácil? Não é fácil. Depende da sua beleza, do seu charme. Mas, com as minhas dicas, eu sei que vai facilitar e muito. Então, vamos a elas. Primeiro, você está na balada, que é um dos lugares talvez mais fáceis de encontrar alguém, e alguém está te olhando, assim, de cantinho de olho, você repara que tem alguém te dando uma olhadinha. O que você tem que fazer se você também se interessou pela pessoa? Virar a cara? Fazer carão? Esquecer do assunto? Se fingir de difícil? Não! Faça como os animais. Faça a dança da sedução, a dança do acasalamento. Dance sensualmente, como só você, querido cheiroso, querida cheirosa ou querido cheirose, sabe fazer. Coloca aquele seu melhor rebolado, balança a sua bundinha e seduza a pessoa. Faça com que ela olhe para você e faça He can really dance. She can really dance. Então, ela vai cair, ela vai se sentir atraída por você, assim como os animais fazem a cor de as suas fêmeas. E não importa se você é boy que gosta de boy, boy que gosta de mina, mina que gosta de mina. Essa dica da dança seducente funciona para qualquer pessoa. Vai por mim. Essa foi a dica número um. Diquinha número dois. Você está lá com a pessoa, você trabalha com ela, ou você estuda com ela, ou com ele, ou com ele, e está com vontade de chegar mais perto, se aproximar. Então, faça aquela coisinha que todo mundo sente dozinha. Diga assim, ai, hoje eu não estou legal, mas eu queria tanto sair com você, porque você me faz bem. Eu sei que se eu sair com você, vai melhorar. Repararam no tom da voz? Uma voz suave, uma voz doce, uma voz de sedução, carência e necessidade. Fale, é, não estou bem, não estou legal, mas se eu sair com você, eu sei que tudo vai melhorar. Uau! Olha, é umidade garantida. Ninguém diz não a uma coisa dessa. A menos que a pessoa não esteja realmente afim de você, e ela está lá só se fingindo de rogada, ou de rogado, ou de rogade. Hoje eu estou na linguagem neutra. Mas, fingir que está assim meio dodói, sempre faz com que a pessoa que está interessada em você, se sinta atraída. E dificilmente a pessoa vai dizer não, porque ela vai pensar, e se eu falar não, ele piorar? Então, nem que seja por dó, a pessoa, a figura, o crush, vai sair com você sim. Diquinha número dois. Diquinha número três, número três. Presentinhos. Não há quem não goste de receber presentinhos. Mas, calma lá, mesmo que você seja triguardado, ele não vai dar um Roy's Voice para a pessoa que parece que você está comprando a dita cuja. Dê uma coisinha simples, um, sei lá, um pedaço de rapadura, por exemplo. Dê uma coisinha bem simples, ou leve um lanchinho, uma coisinha assim bem miguinha, bem simplesinha. Porque é através da simplicidade que a gente consegue conquistar a pessoa. Se você der uma coisa muito cara, assim, lá de cara, vai falar, o que é isso? Tá achando que eu sou pu... Não, dê uma coisa bem simplesinha, que a pessoa vai se afeiçoar. E vai falar, hum, acho que eu vou dar uma chance para esse coitado, essa coitada, ou esse coitade. Mas, ela vai sim se sentir atraída. Ninguém resiste a um presentinho esperado. Vai por mim. Mostrar interesse, pessoas cheirosas. Mostrar interesse nos gostos da outra pessoa faz com que ela se sinta atraída. Mesmo que os gostos dele, ou dela, ou de Lu, sejam uma bosta, você finge que tá gostando. Claro, não seja muito falso, porque depois, no futuro, se a coisa engrenhar, você vai decepcionar a pessoa e decepcionar a si mesmo. Mas, mostre interesse. Se ela gosta de cachorros, procure estudar um pouquinho sobre cachorros, caso você não entenda nada. E fale sobre cachorros. Se ela gosta de gatos, a mesma coisa, aviões, carros, se ele gostar. Enfim, fale e procure mostrar interesses pelos interesses da pessoa que você está afim de dar uns pega. Vai por mim. Mostrar interesse, ter os mesmos gostos, faz com que os dois se sintam atraídos. É a lei da atração. Pessoas, diquinha número 5, número 5, é a seguinte. Olho no olho, pessoas cheirosas. Não tem nada pior, inclusive na vida, no dia a dia. Não tem nada pior que você conversar com alguém e a pessoa fica... Aliás, esse reflexo aqui no meu óculos tá me irritando. Prometo que eu vou dar um jeito nisso, pessoas. Para os próximos vídeos. Mas, enfim, olho no olho, pessoas cheirosas. Não tem nada pior do que você conversar com uma pessoa e a pessoa fica... Sabe? Olho no olho, cacete. Se você tá afim da pessoa, encara mesmo. Não encarar de ficar, sabe, medindo, comendo a pessoa com os olhos. Mas dar aquelas olhadinhas, tudo. E outra coisa que sempre funciona. Você tá na sala de aula, você tá na balada, você tá até mesmo no trabalho e tá interessado em alguém. De vez em quando, dá aquela olhadinha, mesmo quando a pessoa tá meio distraída. E faça, espere e ela dá uma olhada pra você. Porque a gente sente quando tem alguém olhando pra gente. Aí quando a pessoa estiver olhando, aí você tira o olhinho. Sabe aquela coisa meio do século XIX? Você tá olhando, a pessoa olha pra você e você... Ui. Certo? Mas você tá fazendo isso de propósito. Você tá fazendo uma de timidozinho. Que, aliás, tímido é uma dica à parte que eu vou dar aqui. A timidez também funciona. Todo mundo gosta de um timidozinho. Mas, enfim. Olha pra pessoa. Dá aquela olhadinha. Espera ela olhar pra você, pra você fingir que ficou com vergonhinha. Funciona. Olho no olho. Olhadinhas furtivas. Adoro a palavra furtivas. É outra dica de Cláudio Sox que vai fazer com que você saia do caritó. Elogios, pessoas cheirosas. Ninguém resiste a um belo elogio. Procure alguma coisa ali na figura e elogie. A roupa, o cabelo, o óculos. Enfim, procura alguma coisa. Mas um elogio que capta a pessoa, que faz com que ela... Ui, vou dar. É o elogiar os olhos, pessoas cheirosas. Elogie os olhos da pessoa. Os olhos aqui, tá? Elogie os olhos da pessoa. Todo mundo gosta de ouvir. Nossa, seus olhos são tão expressivos. Nossa, você tem olhos bonitos. Não sei por quê. Elogiar o olho da pessoa sempre dá resultados. Parece que é um anzol, uma coisa assim que atrai mesmo. Que faz com que a pessoa faça. Ai, gente, tô apaixonadinho, apaixonadinha, apaixonadinho. Enfim, vai por mim. Elogie os olhos do crush ou da crush. Ou do crush. Tem como é que é a linguagem neutra pra crush? Será que tem? Deixa aqui nos comentários. Mas enfim, elogie os olhos da outra pessoa que ela vai liberar o olho pra você. Esse olho aqui, tá? Hum, olha a malícia, hein? Se você ver que tá dando match, chame a pessoa para sair. Veja até onde está o seu bolso. Até onde o seu bolso pode ir. Porque não tem nada mais certo que você convidar uma pessoa pra sair e depois dividir a conta. Você chamou, você paga. Não é nem questão de ser machista, chauvinista, nada disso. A questão é, você convidou, então você tem que estar disposto a pagar a pessoa. Se você não tá podendo levar um lugar caro, fala assim, ah, eu queria te pagar um sanduba. Ah, eu queria te pagar um cinema. Se bem que cinema tá pela hora da cara, né? Eu queria, sei lá, te pagar uma comida japonesa. Mas você paga da primeira vez. Depois vocês combinam e dividem meio a meio. Mas da primeira vez você banca tudo. Não tá querendo mostrar que você é rico ou rica ou rique. Mas você tá querendo apenas mostrar interesse. Chame pra sair. Se a pessoa não pode naquele dia, ela fala, ah, esse dia eu não posso. Então, será que um dia quando você puder, você podia me dar a chance de sair comigo? Ah, repararam quando eu falo assim minhas diquinhas? A minha voz fica suave, assim, sedutora. É isso que eu sei que fazer também. Vossa sedutora é uma diquinha esta. Mas, enfim, chama a pessoa pra sair e pague da primeira vez. Vai dar certo. Encoste delicadamente na pessoa. Você não vai por a mão. Você não vai em... Porque, aliás, não tem nada pior do que pessoas que conversam tocando na outra pessoa. Sabe aqueles toquinhos que você tá perto da pessoa, sem querer o joelho se esbarra? Ou então, assim, as mãozinhas, sabe? Eu assisti muito filme romântico. Mas, enfim, aqueles pequenos toques, sabe? Pelinha com pelinha. Ai, dá um calorzinho, é tão gostosinho. Funciona também. Ou então, sabe? Você encosta a mãozinha, você tira rapidamente. Como a gente vê nos filmes que passavam na sessão da tarde. Se você não lembra que é a sessão da tarde, dá um Google aí que você vai lembrar. Você vai descobrir. Mas, enfim, aqueles pequenos toquezinhos, parece que acende uma chaminha. É como um isqueiro. Aqueles pequenos toques fazem o amor brotar. Ai, saudade de dar uns beijos. Diquinha número nove é esteja sempre disponível. Se a pessoa te chamar pra sair e você tá interessado nessa pessoa, não diga não. Ah, mas eu tinha, sei lá, uma reunião com o meu chefe. Cancela. É melhor você admitindo do que estar sozinho. Não é brincadeira, hein? Mas, enfim, você tem um compromisso importante. Sei lá, eu tinha marcado a operação do meu fígado pra esse dia. Cancela. Enfim, esteja sempre disponível. A pessoa chamou, você tá com interesse, não diga não. Porque quem diz muito não, acaba abrindo pra competição. Se é que você me entende. Então, estar disponível é uma dica valiosíssima que mostra com que você está interessado na cara metade. Nossa, que palavra velha. Cara metade. Enfim. E a última e mais importante dica, que parece estranho, mas é. Nunca, em hipótese alguma, diga eu te amo logo de cara. Não tem nada pior. Você saiu com a pessoa duas, três, quatro vezes e logo de cara você já diz eu te amo. Isso mais assusta do que atrai. É um tempo que tá fazendo uns anos, uns aí, uns dois, três, quatro, cinco anos, sei lá. Ou um século, porque nem lembro quando foi a última vez que eu saí com alguém. Enfim. É, a figura chega pra mim depois do, acho que do segundo encontro, que a gente foi no Mineiro, no restaurante. Ela disse pra mim. Ai, eu acho que eu tô te amando. Eu pensei comigo. Oi? O que é isso, queridinho? Tá muito certo pra isso, queridinho. Dá um tempo aí. Vamos segurar um pouco mais a bola aí. Porque não é assim. Como é que você tá amando uma pessoa porque saiu com ela uma, duas vezes? Não é assim, não. O amor, pessoas cheirosas, demora um pouco a acontecer. A menos que seja amor à primeira vista. Que eu acredito, acredito. Já aconteceu comigo. Se você também acredita, deixa aqui nos comentários. Acredite em amor à primeira vista? Deixa aqui nos comentários. Mas enfim, a menos que seja amor à primeira vista, o que também você não deve falar. Segura a boquinha, segura aí dentro do seu coração. Falar que ama a pessoa, logo no segundo, no terceiro encontro, é forçar uma situação que não dá certo. Talvez, aguentar, espera um tempinho, seis meses, depois que já estão namorando, estão trocando uns beijinhos, estão fazendo coisinhas extras, pra dizer, eu te amo. Porque logo de cara, assusta, vai por mim. Então, pessoas cheirosas, essas foram as dez dicas abalizadíssimas que eu dei pra vocês, para vocês encontrarem uma pessoa, para vocês encontrarem um amor, para vocês saírem da solidão. Então, façam rapidamente, coloquem em prática rapidamente essas dicas, porque nós já vamos entrar em abril, faltam poucos dias pra abril. E logo vem junho e o dia dos namorados. E você, querida cheirosa, querido cheiroso, ou queride cheirose, não vai querer passar mais um dia dos namorados na solidão. Se é que você me entende. Ok? Esse foi o videozinho de hoje. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo na alma. Tchau, tchau.